Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje é quinta-feira e hoje tem quinta da vitória aqui em Barueri, São Paulo. Hoje nós estaremos no segundo dia do nosso propósito, orando por todos os pedidos de oração que estão aqui dentro dessa caixa. Você que tem fé para escrever seu pedido de oração num papel e trazer aqui em Barueri, eu creio que Deus é fiel para honrar a sua fé. Estamos em consagração hoje durante todo o dia, consagrando, jejuando para que Deus venha ter misericórdia, para que Deus possa responder, responder os pedidos de oração do seu povo. Nós acreditamos, meus amados irmãos, no Deus de Israel, no Deus vivo, no Deus poderoso, no Deus que responde. Eu creio assim, eu acredito que Deus é vivo, eu acredito que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Então hoje, não perca, vem estar conosco na quinta da vitória, tá bom? Acabei de chegar, estava resolvendo algumas coisas, graças a Deus, deu tudo certo, porque Deus, Ele é bom. E hoje à noite, nós estaremos ali na Igreja Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, o endereço é Avenida Sargento José Siqueira, número 398, Jardim Paraíso, Barueri, São Paulo. Endereço é Avenida Sargento José Siqueira, número 398, Jardim Paraíso, Barueri, São Paulo. O culto começa a partir das 19h30. Tá um tempo chuvoso, vou mostrar para vocês, mas eu estava meditando, quanto mais obstáculo, melhor é o sacrifício. Tá um tempo chuvoso, nublado, estava chovendo agora há pouco, deu uma parada. É assim mesmo, quanto mais obstáculo, melhor ainda, melhor é o sacrifício. Isso mostra a fé que há dentro do nosso coração. E escrito está na palavra do Senhor, que sem fé, é impossível agradar a Ele. E a fé, ela sem obras, ela é morta. Nós precisamos constantemente, deixar a nossa fé nos mover. Existe um louvor bem antigo. Ele é bem assim, ó. Se a gente colocar a nossa fé em ação, e o quê? E confiar. E orarmos a Deus. Ele ouve e responde. E o que que acontece? E dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Aleluia. Já deu tudo certo. Porque você colocou a sua fé em ação. E deu tudo certo. Então, venha nessa noite. Traga a sua família. Seus amigos. Chama aí sua parentela. Sua amiga. Seu amigo. Vem estar conosco. Amém? Venha. Venha na fé. Venha adorando. Vem glorificando. Porque, irmãos, não tem nada de errado em você pedir a Deus. Deus quer que você peça a Ele mesmo. Não estou entendendo. Deus quer que você peça a Ele mesmo. Porque se você não pedir pra Deus, vai pedir pra quem? Deus quer que nós venhamos recorrer a Ele mesmo. Só que assim, nós precisamos primeiro adorar. Primeiro, nós o adoramos. Nós o glorificamos. Nós o exaltamos. Nós o bendizemos. Nós rendemos graças a Ele. Depois nós pedimos. Às vezes, a gente inverte as coisas porque a gente quer pedir primeiro para depois adorar ao Senhor. E primeiro é adorar. Depois, a gente pede. Não tem nada de errado em você pedir pra Deus, em expor pra Deus a sua vontade. Não tem nada de errado. Deus, Ele quer realmente que você converse com Ele, comunique com Ele, expõe para Ele as suas necessidades. Mas, o seu coração, o seu coração, Deus, Ele realmente quer que você exponha a Ele a sua vontade. Mas, entendendo, compreendendo e crendo que a vontade do Senhor é a que deve prevalecer. Então, hoje à noite, a partir das 19h30, te espero aqui em Barueri, São Paulo. Deus te abençoe poderosamente e até a noite. Se Deus quiser, fique na paz.